E o caso do brigadeirão continua repercutindo no Brasil inteiro. Em depoimento, a cigana Suyane Brechac se auto-intitulou como conselheira espiritual de Júlia Catermol Pimenta, suspeita de ter matado o namorado Marcelo Ormondi com um brigadeirão envenenado. Ela afirmou que a mulher teria acumulado uma dívida de cerca de 600 mil reais por trabalho de limpeza espiritual. Segundo informações do Jornal Globo, a dívida de Júlia com a cigana vinha sendo paga em parcelas mensais de 5 mil reais por meio de depósitos bancários há cerca de 5 anos. À polícia, a Suyane afirmou que pensava que Júlia conseguiu dinheiro por meio de programas sexuais e da pensão que ela recebia do pai. Além disso, ela contou que trocou mensagens com Júlia após a morte do namorado Marcelo, onde a suspeita disse que não estava suportando o cheiro do cadáver. Segundo a declaração da cigana, a suspeita teria dito ainda que viu um urubu na janela da residência. Por fim, ela teria reconhecimento de que Júlia teria colocado 50 comprimidos de base de morfina no brigadeirão oferecido ao namorado.